Estamos aqui na Horta do Combral, que é a horta que pertence ao projeto A Cozinha da Avó. O projeto A Cozinha da Avó é um projeto que começou em 2020, que é o projeto que teve como principal objetivo também reativar a Horta do Combral, que estava há mais de 40 anos. Primeiramente só tínhamos mesmo a escola de Santana, que trabalhávamos antes, que eu ia à escola ensinar. Atualmente vou a mais escolas do Conselho, vou a Mértolo e à Amina São Domingos. E além disso, também há um dia por semana que a nossa cozinha da Casa do Povo trabalha as receitas para os miúdos comerem na escola. E as receitas, através também do que nós plantamos aqui, que é todos os hortícolos que nós plantamos aqui, são utilizadas depois na cozinha para os miúdos comerem, as alfaces, as selgas, o que nós tudo temos aqui, as courgettes, as cenouras, e o excedente, os alhos franceses, isso, o excedente que nós temos depois, das couves, isso, temos parceiros, temos a Santa Casa em Mértolo, temos o Caim e temos o Lar dos Montes Altos, que nós, depois, os nossos excedentes vão para eles. Em abril, para março do ano passado, nós viemos abrir as linhas das hortícolas e as linhas das árvores. E foram plantadas as árvores, claro que não foram de semente, essas árvores foram compradas em viveiros, tem um tamanho pequeno, mas a grande, vamos dizer assim, o grande diferencial é que elas são plantadas, as árvores, dentro de uma metodologia sintrópica, que é um tipo de agricultura que tenta simular, entre aspas, vamos dizer, o que acontece na realidade, na natureza, e isso tem muito a ver com basicamente duas coisas. uma são os extratos, então, cada planta, cada árvore, ela gosta de receber uma certa quantidade de sol, e isso acontece na natureza. Tem as árvores que estão lá, com a copa lá em cima, tem outras que estão abaixo dela, outras mais abaixo, aquelas mais rasteiras, então existe, naturalmente, uma vontade de receber mais ou menos luz. e o que a gente procurou fazer foi plantar dentro desses extratos, então vem uma árvore com um extrato mais alto, outra mais baixa, outra extrato médio, pronto. Claro que isso são testes ainda que vão sendo feitos. Eu participei de um programa no ano passado, na Horta da Malhadinha, que foi um programa de formação de novos agricultores, e lá aprendi toda essa, vamos dizer assim, essa dinâmica. Eu acho que a comunidade recebeu bem, porque, pronto, nós retomamos uma horta que estava parada, e, pronto, e quem vem aqui, semana passada mesmo, nós recebemos a ministra da Coesão Territorial, e ela ficou deslumbrada com o que viu. Como é que pode, num ambiente como esse, tanto verde em um ano, né? Sim, uau. E o que, pronto, o que o município pretende é levar essa experiência, né, claro, eu não sei detalhes sobre isso, mas o que eles querem é levar essa experiência para áreas maiores. E o que, pronto, o que o município pretende é levar essa experiência para áreas maiores. Obrigado. 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 Obrigado.